Oi gente, nos próximos dias o governo vai anunciar o plano de safra 23-24, cuja questão central é o crédito. E nós todos sabemos que o juro está muito alto e talvez o volume de recursos não seja adequado à demanda da agricultura. Mas nessa semana o BDS anunciou mais um financiamento em dólar, com valor de 2 bilhões de reais. Já tinha 2 na semana passada, mais 2 na semana são 4 bilhões de reais para investimento em agricultura, máquinas agrícolas, equipamentos e veículos. Então é um número bom, é uma coisa muito boa, porque abre uma nova possibilidade de financiamento com dinheiro de fora e com um juro que se soma à avaliação cambial melhor do que a taxa de juros que nós temos hoje no Brasil interno. Então é bom, mas não é suficiente, 4 bilhões para investimento. Veja, só agrícolas faturam 13 bilhões, só agrícolas faturam 4 vezes mais a disponibilidade de investimentos para esse processo. Claro que vai se tomar com o recurso de crédito rural do plano de safra e as coisas vão melhorar um pouco. Mas ainda é preocupante o custo do dinheiro e o custo de produção para a próxima safra, porque os preços caíram, milho, sobretudo milho, soja e café caíram bastante nesse ano. Então nós vamos ter uma safra no ano que vem com custo alto, sobretudo por causa do crédito, e preços menores. Então pode haver um problema, eu vivi isso como ministro, em 2005 foi um desastre, em 2004 e 2005 foi um desastre, porque os preços caíram muito, o câmbio também desmanchou e os custos tinham sido muito alto, foi um problema. E aí teve o pior, teve uma seca danada que derrubou a produção agrícola no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, espetacularmente, uma tragédia, uma tragédia. Então o que nós precisamos de verdade, no plano de safra, é dinheiro para o seguro rural. Porque numa hipótese qualquer, um descasamento desse, custo alto, preço baixo e produção em queda por causa do clima, nós precisamos de um seguro rural. E o seguro rural que eu criei em 2003, a primeira coisa que eu fiz para o seguro rural, até hoje tem sido pouco mais do que um bilhão de reais na subvenção. É muito pouco, nós precisamos de pelo menos 3 bilhões de reais na subvenção. Se o governo fizer esse sinal, seria um avanço muito positivo. Nós precisamos trabalhar muito firmemente para que o seguro rural tenha recursos adequados a um problema eventual no ano que vem. É isso aí, gente. Vamos trabalhar com essa ideia. Até.